Você tá morando em São Paulo mesmo? Não tô. Continua ainda morando? É, tô morando no litoral agora. Ah, que gostoso! É, agora que a gente, a empresa se tornou oficialmente remota, né? Aí teve a possibilidade de, enfim, ah, onde eu quero morar agora? Onde é acessível também? Não tem mais escritório, então? Não tem, não tem. A gente tá trabalhando todo mundo em casa, tá rolando bem, assim. E vai ficar assim, então? Vai, vai. A gente se acostumou bem, sabe? É difícil, né, fazer essa transição. Então, tinha um prédio lá que a gente tinha, lá em Bauru. E tinha muita gente trabalhando junto. Mas aí a gente foi vendo que as pessoas estavam se adaptando bem, né? A produtividade tá boa. A gente fez muitas mudanças, assim, também da empresa. Garantir que as pessoas tinham estrutura. Então, as pessoas, né, ganharam lá. Ganharam? Não é ganharam, né? A gente investiu nas pessoas pra que elas pudessem construir um home office legal, sabe? Elas receberam muitos equipamentos. Isso tudo a gente vai alinhando, assim. Com o pessoal pra entender quais são as necessidades pra fazer a coisa funcionar. E aí a gente entendeu que pra ter os melhores profissionais, a gente tinha que ser capaz de contratar fora de Bauru, né? Bauru tem muita gente boa. Mas, às vezes, falta uma especialidade ou outra que a gente não achava. Então, já que a pandemia aconteceu, a gente embarcou. E aí eu acabei mudando. Eu via sempre você anunciar algumas vagas lá, né? É difícil encontrar pessoas. As pessoas têm preconceito, assim, quando é pra trabalhar no sexlog. Nossa, é uma rede de swing. Ah, já no começo, há uns anos atrás, era um pouquinho mais difícil, assim. Mas você sabe que a gente tem essa pegada de trabalhar com swing, com sexualidade. Mas a gente, internamente, a gente encara isso de outro jeito, sabe? Não é trabalhar só com sexo. A gente tá conectando pessoas. E conectando pessoas a partir do que elas gostam. E, assim, quem sou eu pra dizer o que ela deve gostar ou não, né? Então, quando a gente fala do que a gente entende que é a empresa, o que a gente tá oferecendo com uma plataforma como essa, acho que quebra bastante da rejeição. Eu acredito que, hoje em dia, quem também não se conecta muito a essa ideia, já nem se cadastra, né? A gente já nem tenta a vaga. Mas já aconteceu de uns anos atrás, assim, eu fazia entrevista. E aí a pessoa fala, ah, não, eu vi que era adulto. Mas como assim? O que que é? E aí eu sempre falo, ó, eu acho que é importante você abrir o site, você se cadastrar e ir até o fim. Pra entender o que que vai estar na sua tela, boa parte do tempo, sabe? Aqui, é estranho se eu passar... Na época que eu tinha escritório, né? É estranho se eu passar e ver você com uma tabela. Mas se eu ver uma piroca na sua tela, eu vou achar normal. E aí algumas pessoas falavam, ah, ok, acho que não é pra mim essa vaga e tal. Mas hoje em dia é mais tranquilo. É, até porque hoje em dia, se a pessoa se candidata, o mínimo que ela deve fazer é pesquisar ali, né? A empresa que ela tá se candidatando. Então ela vai dar uma olhada no site e tudo mais. Sim, é. Mas aí é que a gente tem outros projetos, né? Que não são do adulto. Então às vezes... Ai, mas vocês estão com o app agora? Agora, não deve ser agora que eu só vi isso agora, né? Qual deles? Ih, começa com o ISOs. ISOs. É, eu vi porque twittaram lá. Ah, legal. E aí, olha, o app... É, o app, ele veio como uma alternativa porque o sexlog, por ser muito explícito, o material... Isso já entrou, né? Já. Inclusive, eu acho que preciso... Eu não lembro nem... É, preciso entrar lá porque eu não lembro mais qual o e-mail que eu cadastrei. Eu faço uma ideia, mas tem que testar 6 meses. Porque eu tenho, né, acho que uns 3 e-mails pelo menos. Não, você manda lá e a gente descobre. Aí te dá assinatura, tudo. É, eu vou dar uma funçada pra ver como é que... Porque a última vez que eu loguei... Nossa, eu devo estar com as minhas fotos de cabelo curto e ruivo lá. Tem que dar uma atualizada lá. É. Então, lá no sexlog é tudo muito explícito, né? Assim, as pessoas, elas gostam de compartilhar fotos íntimas. Tem o lance do exibicionismo ali mesmo, né? Muito forte, muito forte. Então, não é que as pessoas... Não é um sensual, assim, ah, deixa eu mostrar uma partezinha. Não, é assim... É piroca na tela, pá! É, é isso. Rola umas bucetas lá também, assim... O tempo inteiro. Arregaçada. O tempo inteiro. Esse é o nosso normal? É isso. É piroca, é... É tudo. As bundas, ela é muscula, vem. E aí, a gente queria colocar como aplicativo, né? A gente tentou, muitas vezes, criar um aplicativo do sexlog, mas as stores, elas não permitem conteúdo explícito. As o quê? A store, tipo a Play Store, a Apple Store. Ah, tá, entendi. É verdade, tem esse problema, né? E aí, a gente criou uma marca, né? É uma spin-off, né? Que a gente chama... Saiu do sexlog uma nova marca, que é o Isos, que é um aplicativo que tem o mesmo objetivo, né? Um aplicativo pra encontrar homenagem e swing. Ele é um pouco mais leve, então não tem todas as funcionalidades do sexlog, porque no sexlog você fala por vídeo, você faz live, você faz muita coisa. O Isos é mesmo pra você, tipo, né? Pra você dar match, assim, nos casais, nas pessoas solteiras. É legal, é tipo um Tinder de... Um Tinder, do homenagem, assim. Eu não falo isso pra... Porque eu não sei se o jurídico depois descobre. Não sei se pode, né? Mas é tipo aquele aplicativo. E aí o... Aí a pessoa coloca as fotos, só que numa galeria privada. Então essas fotos explícitas, elas não ficam expostas. Mas a gente entendeu que pra quem tá acostumado com sexlog, não ia ser bom. Então a gente criou uma nova marca pra atrair outras pessoas, num outro jeito. E são pessoas... E assim, você pode abrir o Isos, sei lá, no ônibus, ou do lado de alguém. Ah, isso eu acho legal. Eu acho interessante ter um aplicativo onde você vai ver foto, né? Das pessoas. Porque eu, por exemplo, vou ser bem sincera, eu já vivi muito isso, já... Pra mim é tão comum... Sim. Que se eu procurasse algo, eu ia querer, tipo, ver a foto da pessoa mesmo, entendeu? Exato. Não quero ver. Eu já vi um monte de piroca, já vi um monte de... Já vi muito isso. Então eu queria ver a pessoa mesmo, entendeu? Se eu fosse pro grá, tô afim aqui de encontrar um casal, sei lá, fazer homenagem, deixa eu ver a pessoa, né? Carinha dela, latinha dela, né? Não, isso aí deixa pra ver depois. Não, é super... Eu entendo super. Eu também... Se eu for escolher alguém pra sair, né? Se eu for baixar um Tinder, por exemplo, não adianta ter só foto de corpo, né? Eu quero entender um pouco mais. E aí o Isos permite isso, porque as fotos de rosto e de corpo, você coloca na galeria privada. Então você primeiro se interessa pela descrição da pessoa. A pessoa fala assim, ah, eu sou um casal, eu quero fazer swing, eu quero fazer homenagem. Ah, beleza. Aí você fala assim, ah, beleza, posso ver sua foto? Aí ela abre a galeria, ela permite que você entre. Então tem essa coisa de privacidade, né? Você não fica exposto assim, do tipo, ah, vão entrar e vão saber que eu tô... Primeiro que se entrarem, porque também é outra pessoa que tá interessada no assunto. Mas você só libera, né? Então não tem essa coisa de... E como é que garante que não tem ninguém lá usando as fotos de outras pessoas, né? Exigindo que é uma pessoa famosa. Pois é, mas essa é uma ótima questão. Assim, a gente tem, tanto no Sexlog quanto no Isos, primeiro que a gente usa uma IA, uma inteligência artificial, pra cruzar com fotos de internet. Então se for uma foto assim, que tá no Google, por exemplo, eu já vou saber que é uma foto que tá no Google e de onde ela veio. Então dá pra entender qual é a chance daquilo ser uma foto copiada. Se você quer mostrar o seu rosto, aí você tem que receber um selo, no caso do Sexlog é um selo real, e você tem que mandar a foto dos seus documentos. Sabe aquelas fotinhos assim, ah, a data de hoje é o seu documento? Então não dá pra você... É difícil você burlar isso, né? E liberar essa funcionalidade. Então tudo vai de uma... Primeiro a IA passa pela IA, se a IA já detectou, você já sai da plataforma, já é excluído. Mas se a IA viu que, ó, não é do Google, então vamos pedir os documentos, aí valida e libera, entendeu? Então é tudo bem controladinho, assim, porque a gente sabe que essa é uma questão, né? Fake é um negócio que a gente tá sempre correndo atrás, né? Se atualizando, porque as pessoas também vão se atualizando pra tentar, né? É, verdade. Vão se atualizando nos golpes aí, né? É, é difícil. É difícil, por isso que a gente tem uma baita estrutura, assim, de desenvolvimento que tá todo dedicado, assim, a questões de fake, de fraude também, né? Quem trabalha com isso sofre com o chargeback, que é essa coisa da pessoa pagar depois, falar, usou e depois quer o dinheiro de volta. Então, a gente tem uma área inteira dedicada a isso, né? Quantas pessoas atualmente trabalham no Sexlog? A gente tem na empresa toda e a maior parte é do Sexlog, um pouquinho, eu acho que tá chegando em 90 agora, assim. Isso dá uma variada, né? Aí tem, enfim, muitas dessas pessoas, sei lá, 60 são do Sexlog e aí as outras, dos outros projetos, assim. Tem quantos anos já, do Sexlog? Tenho uns 10 anos. E você tá lá desde o começo? Não. Eu tô há uns 6 anos, eu acho, se eu não me engano. Há uns 5, 6 anos. É 6, eu acho. É. E como é que você chegou lá? Então, foi por acaso. Tropecei no Sexlog. É? Ops! Na verdade, eu trabalhava com comunicação. Eu trabalhava em agência, né? E aí, eu tava junto com um colega meu, a gente criou uma agência nossa, que era um frila, assim, que a gente criou um CNPJ, e falou, ah, vamos procurar uns frilas por aí. E eu sempre gostei de falar sobre sexualidade, estudar, pesquisar, e entender de relacionamento. Sempre foram assuntos que, no meu dia a dia, se eu tô no bar com alguém, é um assunto de escamba pra isso, e eu gosto de falar. Ah. Não é? Sempre foi natural pra você, então. Desde novinha, assim? Desde novinha. Desde nova. Até essa coisa de relacionamento não monogâmico, por exemplo, pra mim, sempre foi uma questão ter certeza que a monogamia não servia pra mim. entendendo isso, sempre fez parte das minhas conversas, eu queria entender como que é isso pra você. Por que que pra você é ok isso e aquilo lá não é ok? Então, foi natural. Aí, quando a gente pegou alguns frilas, sabendo que esse era um assunto que eu gostava, sempre apareciam frilas relacionados à questão de sexualidade, por algum motivo. Assim, meio que do nada. E o sexlog chegou meio nessa, assim, sabe? Do nada, chegou e falou, ah, isso aqui tem a sua cara, acho que tem a ver, vê se te interessa. E aí, esse frilas deu certo, assim, foi uma conversa que logo a gente viu que, pô, temos muita afinidade e o que eles queriam fazer na época, que não tinha marketing, era uma empresa só de desenvolvedores, sabe? Basicamente. E eles estavam num momento em que eles precisavam se reinventar. E essa reinvenção precisaria de muita dedicação. E aí rolou que eu já entrei mesmo na empresa, assim, como sócia, já me tornei diretora logo, assim. Nossa, tá, meu bem, já chegou lá, ó. Chegou chegando. É, mas porque o inútil é agradável, né? Então eram coisas que eu já pesquisava, que eu já conhecia. Eu já conhecia, por exemplo, a X-Plastic, assim, sabe? E eu já conhecia, né, a Mai, o Rui. Então, eu já tinha um interesse que pra empresa já era importante se conectar com o que estava acontecendo de novo, assim, nessa nova, tipo de novas produções, né, uma coisa que vai além da pornografia mainstream, que tá, e há cinco anos a gente já tava pensando nisso, então deu certo, assim, foi bom. Tem sido bom. É? Uhum. Tem sido bom pra você? Não é nem foi bom pra você, não tem sido bom? Tem sido bom, tem sido legal. Não é, não é. É. Abertura